Aí G, nova atualização do PUBG, acabei de entrar, olha as novidades, novo mapa, esse mapa aí 2x2, novo rifle de tirador, com tripé, muito massa hein, nova arma aí do mapa, também P90, essa arma, aquela que eu jogava no Counter Strike, aí o novo carro também, Monster Truck, interessante né, isso aqui é uma nova plataforma de formar equipe, é isso, então você tem que atualizar viu, muito bom, muito bom esse jogo aqui gente, muito bom.